EU QUERO O MEU OURO AGORA! AAAAAA! Te encontrei, meu rapaz! Por favor! Agora eu vou terminar o que eu comecei! Me ajudem! Alguém me tira daqui! Ele vai me matar! Me sobe! Por favor! Não! E fique aí! Socorro! Por favor! Por favor! Socorro! Por favor! NÃO! Sou eu! Sou eu quem você quer! É a sua barriga que eu quero! Seu desgraçado! Eu estou com a sua última moeda! Eu engoli! Está na minha barriga! Então é a sua barriga que eu quero! Você está nervoso! Alex! Eu quero a minha última moeda! Vou te salvar! Ei, duende! Aguenta firme, Oz. Eu vou te salvar! Espera aí! Eu vou te salvar! Vou te salvar! Seu amuleto! Tchau, tchau. Eu quero meu ouro agora.